É Bolsonaro lá com Marcos Rogério Ká É o Brasil querendo avançar É Rondônia que quer é mudar É Bolsonaro lá com Marcos Rogério Ká É o Brasil querendo avançar É Rondônia que quer é mudar Pelo bem de Rondônia Pelo bem do Brasil Pelo bem dessa gente Que se uniu Se encontrou Num estado nação Num estado de amor Vou de Marcos Rogério Com convicção Governador homem sério Bom coração Governador homem sério Marcos Rogério Governador homem sério Bom coração Governador homem sério Marcos Rogério Que se dizem como eu amágo Some do é segundo Segura em virginia Pode e a rezação